Você sabia que Tumiritinga é a primeira cidade do Brasil com uma população de menos de 10 mil habitantes a receber uma sala de cinema? A cidade fica às margens do Rio Doce e se transforma na capital mineira do cinema durante a terceira edição da Mostra de Cinema Infantil. O projeto surge como uma iniciativa de ressignificar o território por meio da linguagem cinematográfica. Durante três anos, a gente vem trazendo pra cá a constituição do cinema como uma figura de linguagem pertencente às crianças. A gente entende que a formação do pensamento crítico, fazer com que essas crianças respirem o cinema, pensem o cinema como uma forma não só de arte, mas também de uma ocupação. Então a gente acredita que a gente está formando um pensamento desde a criança ao adolescente ao jovenzinho pra que ele possa, quem sabe no futuro, se tornar um cineasta. A gente já tem histórias aqui na própria cidade de pessoas, de uma pessoa que conseguiu fazer um filme aqui na cidade, já percorreu festivais. Então essa identificação com o cinema já existe na cidade, assim, enraizado, muito em função da linha férrea também que passa pela cidade. Então a gente acredita que esse pensamento, já na juventude, a gente consegue fazer com que essas crianças respirem mais o pensamento crítico, mais o fazer cinema. A gente acredita que a longo prazo nós podemos transformar isso aqui numa grande mostra, como está sendo esse ano. Esse ano, em Itumiritinga em especial, a gente tem duas telas. São dois cinemas simultâneos que vão exibir filmes diferentes, então a gente traz ao público a capacidade de escolha. Então eles têm que definir que filme eles querem ver naquele dia, que é basicamente um pouco do que acontece nos grandes cinemas. Você tem lá vários filmes em cartaz e você tem que escolher qual que você quer assistir. Outra novidade que vem nesse terceiro ano da mostra aqui em Itumiritinga é o espaço para debates. A gente acredita que a gente tem um palco específico só para o debate cinematográfico. A gente quer sair daqui com indicações para o cinema brasileiro, do fazer cinema para o público infantil, do entender esse pensamento do que as crianças estão buscando nesse novo cinema, nesse modelo que vem crescendo a cada dia mais no cinema brasileiro. É importante falar que a gente está em Itumiritinga, que é uma cidade de menos de 7 mil habitantes. Essa lógica do cinema sempre ir para os maiores universos, as salas de cinema, irem sempre para os maiores universos, para as maiores cidades, a gente inverteu essa lógica. A gente trouxe para Itumiritinga uma sala de cinema de 30 lugares, funciona dentro de uma escola municipal e nos enche muito de orgulho falar disso, porque é a primeira cidade do Brasil que tem uma sala de cinema com menos de 10 mil habitantes. É um legado, é aquilo que a gente está construindo pela cidade, mas que fica. A mostra dura um certo tempo, vai embora, então a gente cria essa vontade, esse desejo de consumir cinema, e a gente enxergava essa dificuldade. Tá, eles vão consumir cinema onde? Sendo que não é próximo. A gente construiu aqui uma sala de cinema que recebe os alunos e agora, desde 6 meses, a comunidade. E você que nos assiste, venha para Itumiritinga, venha conhecer essa cidade maravilhosa, essa praia de água doce, e aproveite, porque tem mostra de cinema infantil de Itumiritinga aqui, de 16 a 19, todos os dias, na Praia do Jaó. Vem pra cá!